Sustentabilidade, esse foi o tema do 12º Seminário de Atualização Tecnológica promovido pela Abrasip, a Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais. O auditório na sede do Creia Minas ficou lotado de profissionais interessados em enriquecer os conhecimentos sobre o assunto. Atualizarmos as nossas empresas de projetos, projetos elétricos, projetos hidrossanitários, projetos de aquecimento solar, elas conhecerem o que está sendo feito no mundo, o que está sendo feito no Brasil, como nós podemos aplicar isso em Belo Horizonte sem que essas empresas tenham que se deslocar para centros como São Paulo ou Rio de Janeiro. Equipamentos que permitem economizar, por exemplo, água e energia elétrica são cada vez mais comuns em novas construções. Passa aí também pela questão da conscientização que esse consumidor, esse cliente tem de acordo com a atualização tecnológica também que nós vivenciamos. Um apartamento voltado para o sol, ele tem maior gasto energético, por exemplo, com refrigeração. E isso vai refletir, então, nas suas faturas de energia. Será que esse apartamento, então, tem que ter um valor diferente do apartamento que está mais protegido? Que, por outro lado, também deve gastar mais iluminação? Todos esses pesos devem ser medidos e a situação, o que ocorre é que os consumidores vão ficando cada vez mais cientes da situação. Agora, sustentabilidade, nós temos que agir imediatamente. Nós estamos atrasados. O diretor do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, lembrou a importância da tecnologia para a economia de água. Precisamos repensar os nossos hábitos de uso da água em todos os segmentos, seja na construção, seja no uso industrial, na agricultura, no próprio consumo humano, nas nossas residências, como a gente tem já praticado. Então, a gente precisa trazer a inovação tecnológica para poder auxiliar a gente vencer esse período que está posto agora. Já o professor de Economia, Sérgio Besserman, falou do papel dos profissionais da engenharia na promoção da sustentabilidade. As empresas que estiverem conectadas com esse mundo de mudança, aceleradíssima, e conseguirem encontrar seus caminhos, vão prosperar e vão ter grandes oportunidades. aquelas que não perceberem que os próximos 20, 30 anos são de transformações mais aceleradas do que jamais houve na história, vão ficar para trás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto